Fala meus queridos todo bom com vocês sejam bem vindos a mais um video E aí Ju? Boa! Olha o baianinho aqui gente! Ai 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 Ai! Ele começa te indo me avisar daquelas! Se é assim... Ele pega ele de surpresa, é uma realidade, é uma realidade! Max, vagabundo! Olá pessoal, olá! Alô, sim! Chorando... Pes um cachorrinho chorão e esse cachorrinho. É. Max? Max? Tá caçando alguma coisa pra comer. Aspirador. Não pode ver nada, esse cachorrinho. Galera. É a realidade. Fazer isso pra guardar. Né? Fazer isso pra guardar. No vídeo fica tudo arrumadinho. Mas depois que termina de gravar. É a realidade, pessoal. Pessoal, é... Tem muita gente que ficou perguntando pra nós sobre esse fogão aqui, ó. É um fogão de indução, esse fogão aqui. Ele não é um fogão elétrico. Ele é um fogão de indução. Lá pra eles ali, direita, pega o negócio. Pera aí, eu vou mostrar pra vocês direitinho. Aí, pessoal. Perguntaram muito sobre esse fogão aqui, né? Que lindo, cara! Como é que funciona? Ele é um fogão de indução. E esse é por partes. Esse aqui é um, esse aqui é outro. Eles não são... Não é as duas peças que formam um conjunto, não. É vendido separado. É por boca. Ou você tem a opção também de comprar as quatro bocas junto, né? Tem até fogão de duas bocas já também que estão juntos. Aí a gente preferiu comprar devagarzinho. A gente comprou uma boca, depois comprou outra boa boca. Aí vai ficar duas bocas assim, né? Porque a gente não usa mais do que duas bocas aqui em casa, né? E é muito bom, pessoal. E ajuda a economizar o gás. É, dá fio com... Mas também, quando acabar a energia, tem que ter o gás também, né? É. Vai reservando. Aí, pessoal, como eu tava falando, a gente tem aquele fogão de indução lá, né? Que a gente usa... Tá usando ele mais. Uhul! E a gente tem esse fogão também aqui, a gás, né? Vou mostrar pra vocês direitinho aqui. Aí a gente também tem esse fogão aqui. E a gente comprou esse aqui primeiro. Do que o... A gente comprou ele primeiro. Né? A gente usou ele muito também. Assim, a gente usa mais uma boca, duas bocas no máximo, né? Que a gente tá usando aqui em casa. Aí depois que a gente comprou o fogão de indução, ele tá ficando mais parado. Esse fogão aqui. Mas a gente não vai vender não. Ficar com ele ainda. Né? Então, vocês veem ele. Ele tá novinho ainda. Novinho. Aí tá o Max? Max? Aí tá, pessoal. Pra quem tava na dúvida aí, que fogão era aquilo lá. Né? Porque a gente gravou muitas receitas. E quando precisa de um fogão, a gente grava mais lá no outro lá, né? Aí a gente... Aí pra... Eu comprei aquele fogão de indução. Foi antes dessa pandemia. Que a gente comprou. Né? Foi até bom ter comprado ele. Porque vocês viram aí, né? Que depois que... A gente ficou aí nessa quarentena aí, né? O tanto que o gás subiu. Né? Então assim, pra nós esse aqui foi uma salvação, né? Porque... Tinha lugar, você tava cobrando 200. Né? Até mais aí. Né? Ainda bem que a gente tem esse fogão aqui pra quebrar o nosso gás. Ele quebra muito, bastante. É... Então, pessoal. Então, a gente vai fazer esse pequeno vlog aqui da nossa noite. Aqui tá o baianinho. Baiano é você, rapaz. Tá. Baiano. Isso aqui, ó. Quer morrer? A gente vai fazer gorunchi, né, Ana? É, fazer um sanduíchinho simples pra nós. Porque tem vezes que a gente faz janta e tem vezes que a gente não faz janta. Pau é uma coisa triste. A gente come sanduíche. Ou come cuscuzi... Cuscuzi... Cusicuzi... Cusicuzi... À noite a gente gosta mais de comer um sanduíche. Uma coisa... Variada. Ó, pessoal. Bora vamos... Agora ela vai encostar o tomate. Será que vai prestar? Tá querendo apanhar, é? Dá pra dar. O alface deu certo. Ela cortou direitinho. Vamos ver o tomate. Será que vai dar certo? Vamos ver. Vai dar certo, Ana? Tomate? Gente, ele tá querendo apanhar hoje. Eita, porra. Olha... Olha quem ficou preso ali no fogão. Quem ficou preso ali. Esse faz arte, viu? Caçando, ganho pra comer. Ficou... Olha, pessoal. Ficou... Ficou preso lá, ó. Sai daí, vacabundo. Tadinha, amor. Ficou preso. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Olha, mamãe. O que você tá fazendo de trás? Ah, não. Entrou lá debaixo do fogão e não deu conta disso aí. Amém. Eu tô vendo aqui ele chorando. Cadê? Tá achando que ia por causa do tomate. Isso aqui gosta de contar da gente quando tá valendo. Pessoal... Foi entrar debaixo do fogão e ficou preso. Vocês viram aí, né? Amém. Olha lá. E da primeira vez, ó, viu? Que tal que acontece isso? Amém. E tá aqui de hoje. Isso aqui gosta de um tomate? Amém. Um tomatinho, mamãe? Tá fazendo aqueles ladrão que entram num lugar pra roubar e não é quanto de sair depois. Amém. Não pode ver um tomatinho que já fica em cima, olha lá. Ai, que delícia, ó. Pessoal, nosso canal aqui tá crescendo muito, tá? Obrigado a todos. Pessoal do TikTok, Facebook, todo mundo aqui tá marcando presença aqui no nosso canal. Vai eu mesmo, hein? Pessoal do TikTok, Facebook, tá? E toda a internet aí. Valeu, gente. Tamo junto. Colocar pra assar? Eu vou ligar pra poder esquentar. A Ana quase não usa essa Airfryer. Agora que a gente tá usando ela. Depois que a gente casou, eu quase não uso ela. Ô, metê! Tá lá em casa, desse a gente quase não usa. Agora que a gente tá usando mais ela. Ó, porque a gente não tava usando, se eu não tava usando, é porque eu não tava precisando. Tá, hum. Vou pegar agora pra esquentar aqui um pouquinho. Antes de colocar pra assar o nosso hambúrguinho. Hum, se você não está, ó. Uma delícia, hein? Será que dá pra estar, gente, sim? La que apressa, tá? Ai. Mas que você não gosta, porque sabe mais pra mim. Tá, hum. Bom, aqui. Amor, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. O seu pivete quase morre do coração. Amor, fiz esse corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim. Puxa. Tá, cabe doce. A comida passa a dois de vez. As coisas que eu tô colocando pra passar aqui é muito melhor, pessoal. Sem óleo, saudável. Porque tá com óleo, né, fogão. Já bem que a gente tem isso aqui. E a coisa suena ra. E a coisa suena ra. Scooby-Doo, papá. E o pum, 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 pum. E o pum, 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 pum. E a coisa suena ra. E a coisa suena ra. Scooby-Doo, papá. E a coisa suena Scooby-Doo, papá E a coisa suena Scooby-Doo, papá Vou colocar aqui, fazer uma maçadinha Olha a parede Vou pegar aqui E assim Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou pegar aqui E aí E aí pessoal A Ana fez uma surpresa pra mim Assim, pra nós Por causa da data do nosso casamento Como morando mais um mês Aí ela gravou aqui E ela chamou isso aqui de cama É porque ele é um sofá Que vira cama, entendeu? Eu tô explicando isso Porque teve gente que achou que a gente dormia aqui É porque a gente fica mais aqui na sala Então eu decidi comprar um sofá cama Aí ele fica desse jeito aqui E ele fica Ele dobra também pra lá Ele dobra E fica no formato de sofá Normal, entendeu? Aí como a gente fica mais na sala Então eu deixo ele Só nesse formato aqui mesmo Mas ele vira o sofá também Tá Jeiguinho vai fazer um suquinho de laranja Ô, milagre Fazer um suquinho de laranja, né? Carudentário Piasca Que que é? Tá filmando? Tô Quero dançar E ao mesmo tempo Te abraçar Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado Do nosso pequeno vlog da noite E até o próximo vídeo Até mais